Regina é feirante em Fortaleza, no Ceará. Ela trabalhava de empregada doméstica e para empreender, começou a pegar empréstimos no Banco do Nordeste. O primeiro deles foi de R$ 100, depois fez novas contratações e ainda recebeu capacitações do Banco do Nordeste. Hoje em dia eu tenho minha casa própria e eu tinha o sonho de ter um banheiro bom, eu tenho dois banheiros agora, meu carrinho, né, e fazer as feiras. E tenho seis pontos nas feiras, cada feira de barro eu tenho um pontozinho, né, que eu monto as barracas e fico vendendo. E minhas filhas, né, estão formadas, a mais velha é formada em economia e matemática, a mais nova é formada em história e sociologia. O Banco do Nordeste é um dos bancos públicos brasileiros, a maior instituição financeira de desenvolvimento regional da América Latina. Com 294 agências, está presente em mais de 2 mil municípios, nos nove estados nordestinos e parte de Minas Gerais e do Espírito Santo. A principal fonte de recursos é o Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste, o FNE. Nos últimos 20 meses, o banco aplicou de FNE cerca de 80 bilhões de reais e a gente tem linhas de crédito que são voltadas, sobretudo, para o investimento de longo prazo, embora financiamos também custeio, né, financiamos também de curto prazo, mas nós estamos muito dedicados naqueles investimentos de longo prazo e que oferecemos também as menores taxas de juros para investimentos na região. O Brasil tem outros quatro bancos públicos federais, Caixa, Banco do Brasil, BNDES e Banco da Amazônia. Eles existem principalmente para promover políticas públicas e sociais. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, criado em 1952, é o principal instrumento do governo federal para financiamento de longo prazo e investimento nos diversos segmentos da economia brasileira. Ele atua em todo o país e este ano alcançou a maior carteira de crédito desde 2017, com 550,3 bilhões de reais. Investimento na infraestrutura urbana e no escoamento agrícola do país. Essas são as metas dos convênios assinados entre os governadores do Ceará e do Mato Grosso do Sul, com o BNDES no Palácio do Planalto. O Mato Grosso do Sul vai receber 2 bilhões e 300 milhões de reais para modernizar as rodovias do Estado. Já o Ceará vai receber 1 bilhão e 600 milhões de reais para obras de abastecimento de água e saneamento básico. O programa Investe Impacto, do BNDES, financia iniciativas com a perspectiva de movimentar a economia, reduzir as desigualdades sociais e combater as mudanças climáticas. Durante a reunião, o presidente do BNDES anunciou novos recursos do Fundo Amazônia para o combate aos incêndios no país. A Embraer não existiria sem o BNDES. Nos momentos difíceis, quem esteve aqui foi o BNDES. São 1.300 aviões que o BNDES já financiou. 40% de todas as exportações da Embraer foram financiadas pelo BNDES. Não é qualquer coisa ter um banco público. O BNDES, Fernando Haddad, aumentou em 135% o financiamento para exportação. E isso significa emprego e renda aqui no país. E destacar o compromisso do presidente Lula em criar mais emprego e fortalecer a indústria que está na ponta da inovação, paga salários mais altos e agrega valor. O BNDES é um banco de fomento para o desenvolvimento deste país e dentro da sua possibilidade. vai fazer o que for necessário para a gente fazer as empresas brasileiras crescerem. Mesmo que não for empresa brasileira, mas se estiver produzindo no Brasil, a gente vai ajudar. De janeiro a setembro deste ano, o banco registrou lucro líquido recorrente de R$ 9,8 bilhões, que representa um crescimento de 48,5% em relação a 2023. Neste período, o BNDES apresentou aumento na demanda por crédito em todos os setores, em relação ao mesmo período de 2022 e 2023. As aprovações de crédito também tiveram crescimento em todos os setores e alcançaram R$ 137,4 bilhões. O banco é o banco que mais financia a infraestrutura no Brasil e na América Latina. Nós somos o maior banco de desenvolvimento da América. O BNDES é duas vezes o BID hoje, com um terço dos servidores do BID. Então, o nível de produtividade, de eficiência e dedicação é muito intenso para poder apresentar essa trajetória de crescimento que nós estamos aqui apresentando hoje. Com 216 anos, o Banco do Brasil é o mais antigo do país e seu papel tem sido essencial ao longo da história para a economia brasileira. A atuação do BB se dá em várias frentes, impulsionando os diversos setores da economia. Líder no setor agropecuário, o Banco do Brasil desembolsou para a safra 2024-2025 o maior valor da história, R$ 260 bilhões. Até outubro, foram liberados R$ 81 bilhões em 225 mil operações de crédito, superando a safra anterior. Para os agricultores familiares, o Pronaf e os médios produtores, o Pronamp, foram R$ 21,3 bilhões, valor 22% superior ao mesmo período do ciclo passado. As taxas de juros competitivas variam entre 0,5% e 6% ao ano para a agricultura familiar por meio do Pronaf, entre 7,5% e 10,5% ao ano para médios produtores rurais e entre 7% a 12% ao ano para os demais produtores. O Banco do Brasil apoia a recuperação e o crescimento sustentável dos pequenos negócios no país. Entre as iniciativas de apoio ao crédito, o Procred 360 beneficiou 4,3 mil empresas com um desembolso total de R$ 130 milhões. Já por meio do Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, foram liberados desde abril R$ 3,7 bilhões para 51 mil empresas. Além disso, pelo PEAC e FGI, foram destinados R$ 1,8 bilhão para 5 mil empresas desde a sua reativação. Outro destaque dentro do programa é o cartão MEI. O BB já emitiu mais de 7 mil cartões desde o lançamento em setembro. O cartão oferece benefícios como anuidade zero e parcelamento da fatura. Já em relação a dívidas, o programa Desenrola Pequenos Negócios, iniciado em maio, renegociou R$ 1,6 bilhão com 31,4 mil clientes em todo o país. Também foram renegociados R$ 4,95 bilhões em dívidas com 36,9 mil clientes dos demais segmentos pessoa jurídica. Num total de R$ 6,5 bilhões, renegociados com 68,3 mil empresas. A Caixa está presente em mais de 99% dos municípios brasileiros. É a maior instituição financeira do país em número de usuários, com 150 milhões de clientes e 84 mil empregados. O crédito imobiliário da Caixa é o mais representativo na composição do crédito total do banco, com 67,2% de participação e saldo de R$ 812,2 bilhões em setembro de 2024, crescimento de 14,7% em comparação a setembro do ano passado. No acumulado dos nove primeiros meses deste ano, as contratações habitacionais totalizaram R$ 176 bilhões, um aumento de 28,6% em relação ao mesmo período de 2023. O banco é o principal financiador do Minha Casa Minha Vida, que ao longo de 15 anos possibilitou a contratação de 7,7 milhões de moradias em todo o país. O lucro líquido da Caixa Econômica Federal, nos nove primeiros meses de 2024, atingiu R$ 9,4 bilhões, montante 21,6% superior ao registrado pelo banco no mesmo período do ano passado. E aí E aí E aí